Fala aí, meus amores, e com vocês? Eu sou a Luiz, e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E, galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui na casa da Ana Júlia, e eu tive uma brilhante ideia, porque é assim, eu queria o momento só eu e o Vini. Mas o que você tá pensando? O que você tá pensando, volta? Ah, no seguinte, eu tava pensando o momento só eu e o Vini. Você sabe que eu sou uma mulher com atitudes, eu quero ir atrás dos meus objetivos. Por que esse menino não tem atitude nunca? É, realmente, eu quero alguém com atitudes. Então, se ele não tiver, eu vou ter. Tá certo? Exatamente. Deve ser certo, que bonito. Enfim, gente, o que eu pensei? Eu tava aqui pensando na minha cabecinha de vento, em chamar o Vinicius, sim, o Vini, para ir jantar comigo. Tipo, um casalzinho. Tipo, um jantar romântico. Um jantar romântico, literalmente é isso. E você chamar ainda? É, tipo, ir lá para a sua conditura. Tipo, eu querendo mostrar que eu quero algo. Então, é isso, gente. O Vini, ele tá lá embaixo, tá lá na sala. Eu acho que ele não vai esperar por nada disso. Ai, ai. Tô bem ansiosa, tô bem nervosa, na verdade. Porque é tipo assim, eu não sei como que eu vou chegar nele e falar isso. Ah, tipo, chega e fala, Vini, então, como eu quero um momento junto com vocês, porque vocês sempre trafam a gente. É, exatamente isso. A gente sempre trafam a vocês, então chama, acho que vai ser muito legal. Ai, eu acho que vai ser bem... Bem romântico, sabe? Nossa primeira vez que a gente jantou junto, o Coronado tava no mesmo restaurante que a gente. Então a gente não teve aquele romance, sabe? O que você pretende, né? A gente, tipo, levar ele. Onde? É, eu tava pensando no meu t-back. Vamos lá, o t-back é... Você tem que falar assim, ó, como eu tô chamando, você vai ter que pagar. Não, eu vou pagar. Você vai pagar. Eu vou pagar. Ah, Cetice, é mentira. Jura? Eu vou pagar. Eu acho que hoje vai chover, porque realmente aqui em Londrina, galera, tá um clima muito feio. Mas enfim, gente, espero que hoje não aconteça nada, não apareça ninguém. Esteja realmente só eu e o Vini, apenas nós dois. jantamos, sabe? Não, né, Júlia, eu tô falando que eu não quero ninguém. Por favor. Não, isso aqui é só comer no t-back, né? Quero, mas eu não vou pagar. Ah, meu pai amado. Gente, o Vini e o Vitor, eles estão bem ali. Ai, meu pai amado. Agora. Bora, bora, vai lá falar. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Maria. Oi. Oi, Talarica. Tô brincando. E aí, galera. Tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro? Tá. E tá jogando? Ah, eu tô jogando. É uma massa, aposta foguete, é... no Mines, diamantezinho, bamba. Nossa, aí, no Mines. E nós já forrou 150. Nossa. É seguinte, eu tô gravando aqui, porque eu queria te falar uma coisa muito legal, e eu tô com vergonha de falar isso. E dá pra você ficar de um jeito... Apenas o que eu viro, no vídeo. É só de blog, rapaz. É, em seguinte... Ai, ela já me fala logo. O que que é? Mas é uma coisa muito... Sei lá... Posso falar se é boa ou se é ruim? É boa. É aí, isso. É muito boa, tipo, muito mesmo. Então, cadê a pipoca? Cadê a pipoca? Acho que é cinema agora. Não, não tem nada a ver com você. Você... É só eu e você. A gente vai assistir de camarote o que você vai falar pra ele. Não, vocês vão ouvir. Oxi! Não, vocês ouvem, mas vocês não vão estiver no dia que acontecer isso. Não, vão estiver no dia. Ah, mas você vai fazer algum convite? Não, pra ele. Então, aí você tá falando, a gente vai assistir de camarote. Exato, tá. Isso, isso, isso. Meu Deus, que povo louco, não tem nada a ser. Eu não entendo nada, vocês são estranhos. Mas tá, seguinte... Você falou de mim? Já vi isso aí que tá errado. É, não. Eu não tinha. Mas tá, seguinte... Eu queria saber o que que você vai fazer hoje. O que? Nada? Nada, assim. Essa aí conta a menina, aquela menina. Cala a boca, menina. Você é muito chata. Olha, você que chamou eu pra ir. Ó. O que? Mano, aí tá. Dá baralha. Mas, ó, seguinte... Eu queria saber você vai fazer alguma coisa hoje. Não? Nada? Acho que não. E aí, você quer, sei lá, sair... Ah, nem se subir. Ah, passou já. Você quer sair pra jantar, eu pagar a continha, é no T-BEC. Ah, pai, tá aí trollagem. Não, não é. É trollagem. Não, eu juro. Eu vim no T-BEC, pedi pra ele pegar tudo que eu ia pagar, chegou na hora de pagar e meu carteiro não passou. Talvez. Porque esse é a carteira. É, só não pode pedir muita coisa, Vai ser no T-BEC, é o meu favorito. Vai ser no T-BEC. No T-BEC? No T-BEC. E Lelê aqui. E eu vou no T-BEC. Não, você não vai, não, Júlia. Ela não vai? Ninguém vai, só eu e você. Porque é o momento só nós, sabe? Tipo, sabe? Você quer o momento só e você ou você quer o momento só? Eu e você e amigos. Eu aconselharia você fazer esse convite pra mim sem ninguém escutar, porque o risco de alguém estragar é muito grande. É, gente, era zoeira. Era zoeira. Não, a gente tava zoando. A gente tava zoando. Não, eu quero só eu e você. Mas aí, você topa? Então, já, já a gente vai, tá? Se eu fornei, eu podia dar um rolê. Isso, perfeito. É, chegou o grande momento. Tô tão nervosa, segura a máquina. Tá? Ai, meu Deus do céu. Vamos! Marcha! Ai, meu Deus. Você jogou o Voovizar? Quê? Eu tô com fome. Eu também, mas tipo assim. Mentira, você acredita que hoje eu não tô com fome? Sério? Você vê que tá até chovendo, né? Acho. Porque eu acho que eu vou pagar conta mesmo. Olha aqui, tá? Nossa, que sujeira, velho. Você não limpa o carro, não? É, barriga a árvore. Ai, ai. É bom que eu não tô com muita fome, né? Fala o seguinte, ao invés de você pagar a chanta, você paga o lavar rápido o carro. Ah, tá. O quê? Não, eu quero comer. Muito melhor. Eu não. Mas enfim. Eu não vou comer muito. Mas eu vou querer tomar um cházinho. Não, perfeito. Perfeito. Cházinho. Olha, a gente pega uma costelinha. Costelinha. Nossa, você tá com fome. Eu tô com fome, uai. Sabe o que é? É que eu não ia comer um monte de pão ali, né, Tia Dri? É. Aí eu tomei, entendeu? Tipo, já cheio. Já é satisfeito. É, satisfeito. Aí o chupé que não tem como é que usar, né? É, mano. Não pode te acusar. O chupé que não te venha. A nossa, a gente tinha assim, sabe? É. Ainda mais que é raro acontecer, né? E leitinho se apagando, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Para com isso. Tropa, esse é o momento mais histórico do ano. Olha o tempo. Já chupendo, velho. Literalmente, tá chupendo. Literalmente, se você parar que vai apagar, é chuva. É chuva. Mas enfim, ó. Partiu o chupinho. Comer. De bom? E espero que nada aconteça, porque... Ai, meu Deus. Começou. Começou, 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 começou. Pisadinha só. Ai, eu ponho errado. Mas enfim, gente. Baixe, baixe. É, gente. Acabamos de chegar aqui no chupinho. Agora partiu. Comer, né? Oi, Tipek. Vou comer, vou comer. Vou comer, vou comer. E você entrou na... Errado, você sabia, né? Ah, agora tá certo. Mas é muito bom. Você não sabe onde eu morro. Agora tá certo. Agora achou. Daqui eu vou até abrir o vidro. É que é gostoso da acelerada. Vai, vai. Vai. Ai, meu Deus. Ai! Oi, 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 oi. Você tá doido. Que bem, gente. Vai get back. Vamos chegar lá. Vamos sentar. Vamos conversar. Vamos comer. Que é o mais importante, sabe? Meu Deus do céu, mano. É muito importante, mano. Eu juro. Eu perdi. Galerinha, acabamos de chegar aqui. O bom é que não tem ninguém. Fica vaziozinho. Porque esse horário é o melhor de todos. Juro. É o melhor, é o melhor. Rapaz, chegamos aqui. Já quebrou um pãozinho. Porque eu falei que não tava com fome. Mas quando chegou, você já... Você nem conseguiu gravar, velho. Eu nem consegui gravar. Você já? Não gravou? Não, você já comeu inteiro. Eu nem consegui nem gravar. Mas, ó, chegamos aqui. Tá gerada. Nossa, cadê minha coca? Não chegou até agora, minha coca. Nossa, minha mulher não gostou de você não, né? Eu acho. Ah, para. Pode tomar a minha. Toma, eu vou tomar a minha. Você acha que eu não vou tomar? Eu acho. Ah. Capaz, né? Capaz. Enfim, se prepara que hoje ele é aqui, vai pagar a conta de hoje. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me importo de pagar a conta. Porque, assim, o Vini paga às vezes, eu pago às vezes. A gente separa também. Por quê? É, porque é um casal, um casal, assim, né? É, mas ele é um casal, não é? Não é, amor? É porque, assim, ó. Um dia é um, um dia é outro. Exatamente. Um dia eu tô pobre, um dia ele tá pobre. Aí, assim, vai. Aí, ele ia dar uma louça para suas mães. Ganhar um dinheirinho. É isso. É isso. É isso. Mas, gente, juro. Eu não me incomodo, porque tem gente que fala assim, Ah, minha mulher pagando conta, não... Nada a ver, velho. Juro, nada a ver. Eu acho que todo relacionamento que hoje em dia, ó, geralmente, tipo, ou os dois dividem, ou, tipo, igual eu, ele faz. Tipo, um dia eu pago tudo, ganho, ganho, ganho. Pago, depois eu pago o outro. Ou a gente faz separadinho. Você paga um, eu pago o meu. E é isso. Mas, na verdade, a gente não tem nem que se importar com isso. É, a gente nem liga para essas coisas. A gente só se importa. Só vamos comer. E estar indo com o outro. Nossa, eu tô falando de ficar um. É isso. É isso. Mano, eu quero outro pãozinho. Será que eu peço outro? O lugarzinho que é chique, né? Oi, graças a Deus que não tem ninguém. Mano, só nós, gente. Tipo, só nós, tipo, finalmente. 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 Não, esse momento é um momento histórico. Juro. Juro, porque toda vez, quando não é rapaz, quer nem lembrar. Porque teve... Eu não posso tirar a gente nessa, né? Pode. Com certeza, moça, muito obrigado, viu? Aí você sempre vai marcar a boca, gente. Obrigado. Obrigada, mano. Pra o pessoal tudo educar também, né? Juro, nossa, uma delícia. Ai, curta pãozinho. Pra você ler. É, melhor, porque uma câmera eu tô gravando, a outra... Uma você trava aqui, a outra aqui, ó. Olha, você sabe o que eu gosto? De chocolateinho? Aquele chocolatinho. É, bom. Ô, irmão, você poderia, por favor, pegar um chocolatinho, invés da manteiga? Obrigado, viu? Obrigado. Olha lá, você viu isso? É muito educado, é isso que eu gosto de mim aqui. Mas enfim, nossa, é muito bom. Com chocolatinho. Nossa, esse aqui é sacanagem, velho. Que letícia do céu. Que bom. Olha pra trás. Ih, o que? Olha lá. Comendo o T-back. Olha que alívio que é isso aqui mesmo. Olha que alívio que é isso aqui mesmo. Olha que alívio que é isso aqui mesmo. Olha que alívio que é isso aqui. Olha quem tá aqui. Era o encontro? Era o encontro. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, não. Que beleza, hein? Nossa, você tá pegando ela. Nossa, você tá pegando ela. Tem medo, tem medo, tem medo. Tem medo, tem medo. Tem medo, tem medo, tem medo. Ah, já sentou? Pode ficar à vontade. É uma coisa, só eu e ele, mas tipo, pode ficar aqui. É uma coisa mais particular. A minha mãe não tá me sentando as coisas, não, né? Ah, com a Júlia? É. Eu não vou mentir, mas ela tá. Não, eu tô brincando. Vamos sentar lá na mesa. Eita. Fala ou não fala? Ah, chega pelo menos não, hein? Ela tá aqui? Não. Não. Mas ela, os garotos estão com ele lá. É o encontro, isso aqui? É, é uma jantinha. É uma jantinha? Não, eu tô com seis, eu já tô com seis. Senta aí, cara. Senta aqui, Lelé, ó. Não, vamos entrar aqui. Ai, mas vai ficar aqui. É? Vem aqui. Vamos pegar a mesa também, não deixa ele. Você tá chegando aí, que você pode? Sério, gente, eu não tô acreditando até agora, mano, como o meu irmão teve a capacidade de fazer isso, a gente veio pra um cantinho na mesa, porque, tipo... Mas sabe o que é? Hoje eu tô e fiquei de boa, porque, tipo assim, o Lel foi super de boa, mano. Aham. Tipo, eu acho que agora ele tá começando a aceitar, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes eu... Ah, não sei não, eu espero que sim. É, então, porque, tipo assim, às vezes eu brinco com ele, com o Adão, não sei o quê, porque é meu jeito de brincar mesmo. Sim, não, eu sei o que não sei. Só que daí, tipo assim, agora parece que tá a Maike acostumando, porque nunca queria deixar, tipo, a gente aqui numa mesa sozinha. E aí, gente, olha, o pessoal tá tudo lá. Tá o Thiago, aqui, Renan, por lá. Tipo, assim, ele já veio aqui, já conversou com a gente. É, daquele jeito, mas... Dá aquele medo, dá aquele muito medo. Não, Léo, dá. Eu confio, mas, tipo, com um pé atrás, porque tem medo dele fazer alguma coisa. É, eu também tenho essas coisas, mas, enfim, mano, eu queria realmente jantar em paz, uma vez na vida, uma vez na vida, sabe o que é isso? Acabou, gente, não vai marcar nada. Exatamente, perfeito, eu prefiro. Eu prefiro, a gente se vai em casa, ou eu na sua casa, e a gente faz alguma coisinha. A gente faz. É, gente, tamo aqui comendo, naquele jeito, tipo, afetada, tipo, olhando de todos os homens. É, os olhos do peixe ou do gato. É, tem que ter um olho atrás da cabeça, pra ver o que tá fazendo atrás. Mas é que é que, gente, vamos comer aqui, que sério, não tô pensando até agora nisso, de verdade. E aí E aí E aí E aí